Gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas situações de como a gente se comporta em casa e de como a gente se comporta na casa dos outros. É claro que eu vou mostrar isso de uma forma bem humorada. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Mãe! Caraca! Esse povo tem uma mania horrível de usar o papel gírico todinho e não colocar outro no lugar. Traz um pra mim, por favor! Vou ver Tereza, minha novena. Tardes! A gente começou. E por que você me disse, então? Eu teria esclarecido tudo de uma vez, mas você ficou curioso, foi do novo e voltou pra casa e eu estava fazendo de algum... Mãe, se quiser mudar de canal, pode mudar. Imagina! Não, eu adoro telejornal. Imagina, em casa eu também assisto telejornal. Não, novela, não. Pode deixar. Gente, que fome. Comer um boi. É, meu. Sete. Verônica, você tá com fome? Não, não precisa se preocupar comigo. Eu estou praticamente de dieta. Não, não. Não se preocupe. Eu não tô com fome. Mãe, o que que tem pro jantar? Que isso? Sopa, mãe. Ai, a senhora sabe que eu detesto sopa. Vou pedir uma pizza. Nós temos sopa hoje pro jantar. Sim, eu adoro sopa. Adoro. Verônica, não precisa lavar a louça. Deixa aí, depois eu lavo isso. Imagina! Lá em casa a gente lava toda a louça. Não deixa dormir nada na pia. Não deixa dormir nada na pia. Manola es.